A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. Esse silêncio acabou, entendeu? Por favor, acabou o silêncio. A mulher dentro de mim, entendeu? Ela tá dentro de ela. De dentro de cada um a mulher vai sair. Acho que essa música foi realmente a mais polêmica, assim. É. Porque eu não queria, ninguém do grupo queria. Gente, dá licença, eu quero. É, foi. Pelo amor de Deus, eu bati pé. Não, eu quero. Que nem essa que é mamadeira, gente. Dá pra mim, eu quero. Entendeu? Eu queria, entendeu? Falava que a mulher dentro de cada um. Eu tava me sentindo dentro de cada um. Porque a mulher tava dentro de cada um. Falei, sou eu. E aí veio essa ideia, né? De trazer o Ilô Obá, que a gente já queria aproximar, né? Ele procurava um arranjo pra fazer uma música. E não encontrava como... Que arranjo fazer pra essa música? Aí ele falou, vamos fazer essa música à base de percussão. Olha, maravilha. E saiu esse escândalo de maravilha com as meninas. Gravamos elas todas juntas. Quinze meninas. Quinze meninas. Quinze batuqueiras, quinze mulheres negras, lindas. Quinze negras lindas, maravilhosas. Dezesseis comigo. Dezesseis contigo. E que é batuqueira também, né? Sou batuqueira, já tô lá. Gravando todo mundo junto aqui nessa sala. É. Com os microfones. Essa sala tem uma acústica super bonita. Virou um terreirão, né? É. Parece candomblé mesmo, parece. É. Muito, muito bom. Terreirão total. Foi a partir disso daí que começaram a chegar o baixo, as guitarras. Esse é o Zé Nigro, ó. Nosso baixista. Você me pediu pra fazer uma coisa meio do reggae, você lembra? É meio reggae, é meio reggae. Essa é a guitarra do Rafa. Uhul. E aí o Zé Nigro gravou também os sintetizadores. Eu lembro que a gente, quando eu botei esse som no telefone, você falou, tá tocando telefone aí. É. Não, ela é arranjo mesmo. É, parecia telefone. Tá tocando telefone. A gente tá ouvindo os baixos do Zé Nigro. São os dois baixos, que é o baixo... Esse é baixo? É. É um baixo elétrico e um baixo synth. Eu vou isolar eles pra gente poder entender. Também parece que não vai dar certo, né? É. E esse aqui é o sintetizador, baixo synth. Esse é o baixo synth. O baixo elétrico. Aí vem as guitarras. Esse aí. Esse é o Rafa Barretti. São as guitarras dele. Esse gosta de fazer barulho também, hein? Adoro. Ó, adoro. Do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto. Olha, dessa música foi onde eu busquei mais R's. Lembra? Teve essa questão com os R's, né? É. Só o negócio dos R's que eu falei, vamos refazer. Porque tava... Mas só faz... Só... Aí eu só refazia. Onde que tá? É os R's. Entendeu? Mas não demorei, não, muito pra gravar, não. Não quer mais silêncio. Não quer. Não quer. A mulher. A mulher de dentro de mim. Quase a mulher. Cansou de pretexto. Agora, essas percussões sozinhas, elas são um caso sério mesmo, né? É com uma força. Uma força diabrada. Tem uma coisa muito guerreira, assim, né? Quando a mulher vai pra percussão, ela tem uma coisa de dizer, olha, não vou ficar atrás de nenhum homem. Então, normalmente, as mulheres percussonistas tocam forte, intenso, assim... Mas deixa a sensibilidade da mulher ali. Eu gosto. Me embriago muito com isso aí. Sou muito ligada. Muito ligada. Esses toques. Eu tenho uma mulher dentro de mim. Tenho várias mulheres dentro de mim. Ninguém duvida disso. Várias. Cada uma com um pensamento mais louco que o outro, né?